O alarme de incêndio do seu imóvel começou a tocar, você tá desesperado e não sabe como fazer ele parar? Aperta o botão! Qual? Salve, salve pessoal, eu sou o engenheiro Alisson Ramagnoli, especialista na área de prevenção e combate a incêndio e hoje vamos desmistificar aí pra vocês como fazer o alarme de incêndio parar de tocar, tá? Mas, reforça uma coisa, se ele tá tocando porque tá pegando fogo em algum lugar, recomendo que vocês evacuem o local e não se preocupem em desligar ele, tá? Deixa tocar! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho pra se inscrever e acompanhar semanalmente os conteúdos que a gente traz na área de prevenção e combate a incêndio. Mas, como às vezes é comum a gente ter instalações que apresentam um pouco de falha ou às vezes até funcionalidades dentro do imóvel que fazem com que o alarme dispare e às vezes você não tem o preparo ou o conhecimento de como fazer ele parar de tocar, vamos trazer uma explicação muito simples e breve e prática pra vocês entenderem o que fazer. Pessoal, uma premissa muito importante na segurança de um imóvel é vocês entenderem primeiramente o que aconteceu pro alarme tocar. Então, vamos dizer que você tá todo mundo trabalhando ou no imóvel ali residencial, o alarme tocou. Primeira coisa que os brigadistas têm que fazer, ou quem não é brigadista, se prontificar, é ir até a central de alarme e identificar o que aconteceu, tá, pessoal? Então, aqui no exemplo pra vocês eu tenho duas centrais, uma convencional e uma endereçável. Na central convencional você vai ter alguns LEDs de zonas que, quando o alarme tocar, esses LEDs eles vão acender e vai acender exatamente o LED em que acontecer alguma coisa. É, vamos dizer que eu tenho 10 botoeiras de acionamento, que eu vou ter 10 LEDs, sendo que aonde tocar vai acender o LED dessa botoeira. Se atente em entender aonde aconteceu o acionamento e ir até o local pra entender o que aconteceu. A mesma coisa vai acontecer na endereçável. Porém, a endereçável, por ela ter um visor, vai aparecer escrito aqui aonde é o local que foi acionado. Você foi lá, viu o local e realmente não aconteceu nada, às vezes foi uma falha do sistema, ou você identificou o problema e já estão resolvendo esse problema, apagaram o fogo, ou atenderam uma pessoa que tava passando mal, aí sim é o momento de você vir na central e desligar ela pra ela parar de tocar, beleza? Beleza? Exclusivamente aqui no nosso vídeo, nós estamos utilizando o equipamento aqui da nossa parceira Ilumac, Sistemas de Alarme de Incêndio. Então se você precisa de um sistema de confiança no seu imóvel, que não vai te trazer dor de cabeça e tem um bom custo-benefício, recomendo você entrar em contato com eles. O contato deles, o site, tá aqui embaixo na descrição, vocês podem conversar diretamente que eles vão dar todo o suporte necessário pra vocês. Bora fazer o teste. Uma explicação aqui antes de nós colocarmos o sistema pra gritar, é explicar pra vocês o seguinte. Todos os sistemas de alarme, a gente vai ter algumas padronizações de botões, tá? Que são justamente esses botões que eu quero que vocês se atentem a procurar quando o alarme estiver tocando e você estiver desesperado pra poder desligar ele, tá? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. No nosso sistema convencional, a gente vai ter aqui um botãozinho que é sobre a sirene, que ele tá aqui, liga e desliga. Se o alarme estiver tocando, nesse caso, você pode apertar o desliga que a sirene vai parar de tocar, tá? Porém, o sistema, ele vai continuar alarmado, tá? O que que quer dizer alarmado? Ele vai continuar indicando aqui que foi tocado em algum local, Porém, a sirene, aqui no desligar, ela vai ficar muda. Outro processo que você pode fazer também é você poder vir aqui no reset. E no reset, você fazer com que a central, ela se reinicie. No nosso sistema convencional, o que nós temos que nos atentar é o seguinte. Pra ela parar de tocar, tá? A gente vai ter que fazer o quê? Eu tenho três periféricos aqui, tá? Detector de fumaça, eu tenho uma botoeira de acionamento e eu tenho uma sirene audiovisual. Vamos dizer que tocaram a minha botoeira. Ele vai indicar no LED, eu posso vir aqui no indicador aqui de desligar a sirene, ele vai parar de tocar. Porém, vai continuar o LEDzinho aceso. Eu tenho que vir aqui na minha botoeira e destravar ela, pra ela voltar ao funcionamento normal. Algumas botoeiras, às vezes, elas são daquele estilo quebra-vidro. Que é esse modelinho aqui. Perceba que na quebra-vidro, eu não vou ter chavinha pra destravar. Porém, o que que acontece? Quando você quebra esse vidro, o botãozinho vermelho aqui de dentro, ele salta pra fora. Essa ação dele saltar pra fora, faz com que a minha central dispare. Então, nesse caso aqui, o ideal, quando o seu sistema for convencional e ele disparar porque alguém quebrou o vidro, você vai ter que, de alguma forma, manter esse botãozinho pressionado, pra ele entender na central que voltou ao funcionamento normal. Então, a função do vidro é justamente manter esse botãozinho pressionado lá dentro. Então, bora fazer um teste aqui no nosso sistema agora, pra fazer ele disparar e a gente ver isso aqui funcionar no sistema, tá? Ó, a minha botoeira que eu tenho aqui é do estilo que não precisa quebrar o vidro. Eu tenho uma janelinha e basta eu apertar ela aqui. Ele vai travar e vai disparar o sistema. O indicador aqui, ó, da sirene tá ligado, tá? Então, quer dizer que ela vai tocar quando eu apertar o sistema. Tá tocando naquele barulho ensurdecedor dentro do prédio. Eu preciso agora fazer o desligamento. Simples aquilo que eu falei pra vocês. Eu desliguei. Porém, aquele detalhe que eu falei pra vocês. O meu LED 1, ele continua informando que tem um sinistro, que tá disparada a minha botoeira. Perceba que na botoeira ela também tá vermelha. Então, o que eu posso fazer no momento desse? Silenciei. Para eu tocar, corro lá no local e vejo o que tá acontecendo. Tá? Tá tudo funcionando normal, não funcionando, foi um alarme falso? Esse tipo de botoeira, eu tenho uma chavinha que eu destravo ela, tá? Então, o que eu posso fazer? Destravei. Volto a minha chavinha. Venho lá na minha central, posso dar um reset nela e ligo a minha sirene de novo. Centrais convencionais vão ser muito similares, tá? A gente tá usando o sistema aqui da Ilumac, que é um ótimo equipamento de incêndio pra vocês terem. Se no caso de vocês, vocês tiverem uma botoeira de quebra-vidro igual essa, exatamente o que eu falei, em vez de você rodar a chavinha igual eu rodei, você vai ter que manter esse botãozinho vermelho pressionado pra central entender que ela não tá mais disparada, tá? Pessoal, eu fiz um exemplo aqui na central convencional, porém, deem uma olhada aqui na endereçável. Perceba que a endereçável, pessoal, eu tenho LEDs indicativos e o visor. Porém, eu só tenho quatro botões. O que você vai fazer na operação pra silenciar aqui a sua central endereçável? Você pode vir aqui no cancelar bip, porque ela vai parar de tocar, tá? A central. E reiniciar ela. A partir do momento que você identificou o local que foi sinistrado, destravou a botoeira e tudo mais, você pode vir aqui no reset da central, ela vai parar de tocar. Ou você vir aqui no cancelar bip, ela também vai parar de tocar. É simplesmente isso. Mas, como eu mencionei no começo do vídeo, é muito importante você entender o que aconteceu no local que aconteceu. Ou, principalmente, se foi um disparo acidental, ou se foi um disparo por mau dimensionamento, mau uso do equipamento, ou alguma coisa que teve alguma avaria. E aí você providenciar ali a correção desse equipamento pra ele ter um funcionamento pleno dentro do imóvel. Gostaria de agradecer a nossa grande parceira aqui, Ilumac, que forneceu os equipamentos pra gente poder estar fazendo esse teste pra vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários pra nós. Os contatos da Ilumac também estão aqui na descrição, se vocês quiserem falar com eles. Curtiu esse vídeo? Deixa aquele likezão aí, que ajuda a divulgar esse conteúdo aqui pra mais pessoas. E, aqui do seu lado direito, tem mais dois conteúdos que eu tenho certeza que vão te auxiliar aí na sua jornada na área de prevenção e combate incêndio. E aí, acabou?